No avião agora do Rio de Janeiro E do meu lado sentou um rapaz de 24 anos Eu fiz questão de perguntar a idade E ele trabalha no Banco Pactual E ele veio dizer Ele perguntou o que eu venho fazendo em São Paulo Eu falei, vou entrevistar o deputado Roberto Campos Aí ele disse assim, é o meu guru Aí eu pensei o seguinte, a minha geração não gostava nem um pouco do senhor Dizer que o senhor era o Bob Fields Aí eu falei, o senhor acha que o senhor venceu A briga, por exemplo, com a minha geração? O senhor acha que o mundo está cada vez mais parecido com as suas ideias? Chega-se a conclusão de que nós estamos na terceira categoria Dos povos a que se referia a Bismarck O chanceler de ferro classificava os povos em três grupos Aqueles que aprendem da experiência alheia São os povos inteligentes Em segundo lugar, os medíocres São aqueles que aprendem de sua própria experiência E em terceiro lugar, os idiotas Aqueles que não aprendem E aqui E aqui